Boa noite! Boa noite! Nós fizemos um filme com os alunos da escola São Sebastião. O filme que fala como proteger a natureza. Se você gostou, dá lá um like no Facebook e no Youtube. Se inscreve no canal. Vamos com o filme! Boa noite! 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 Oi, galerinha. Sem água, nós não vamos viver. E cuidar da natureza, como você disse, para nós, para Deus mandar uma chuva para nós beber. A água é muito fundamental para a nossa vida. E aí, pessoal, vocês querem? Boa noite, pessoal. Estamos aqui para dar um recado. E aí, Trindale, nós temos uma dica para vocês. E aí, pessoal, vocês conhecem o banheiro seco? O banheiro seco é nada mais, nada menos do que um banheiro que transforma o nosso cocô em adubo para as plantas. Faça um banheiro seco na sua casa. Não derrubem as florestas, porque elas fazem o nosso oxigênio. E sem oxigênio, a gente não pode sobreviver. Deixem as florestas em paz. Use água com consciência. Proteger a nossa floresta e proteger as águas. Por isso, quando chover, façam a cisterna para aproveitar a água das chuvas. Oi, galerinha. Tenho uma mensagem para vocês. Não destrua a floresta. Porque através dela... Através dela a gente sobrevive. Viva a natureza! Viva a natureza! Boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre o teto verde. O teto verde é só plantar no telhado. O teto verde, ele é ao contrário. Quando está gelado dentro... Quando está gelado fora, fica... Dentro, fica quente. E quando está quente fora, fica gelado dentro da casa. Boa tarde, meu nome é Jayane. E eu vim aqui com minhas colegas. Jayane, Aline e Naema. Eu vim aqui falar sobre o meio ambiente. Minha gente, tenham muito cuidado. Não jogue lixo nos mares nem nos rios. Porque dá muita poluição. E se você jogar águas no rio, não vai dar para a gente beber. Aí tem que tratar elas. Minha gente, não corta as árvores. Porque é com elas que nós respiramos. E além de precisarmos dela para respirar, nós também precisamos dela para chover. Porque se onde não tem muitas árvores, não chove. Tchau, gente. Beijo e tenha uma boa tarde. Boa noite. Hoje eu estou aqui para falar sobre o respeito da natureza. Mais higiene no planeta. Respeito pelas minhocas. Respeito pelos animais. Respeito pelas florestas. Mais respeito pelos rios. Respeito pelas plantas. Respeito pelo planeta, a terra. Salva a mangueira, Trindade e Pernambuco. Salva a mangueira, Trindade e Pernambuco. Salva a Mangueira, Trindade e Pernambuco! Não polui nossa cidade, não polui nossos rios, não polui as nossas florestas. Estou de olho em vocês, hein? Nós somos as protetoras ambientais aqui da Mangueira. Maria Nicola... Maria Nicola, ela perde. Aqui ela manteva. Se quer ver ela, ela jest uva e sem est. Maria Nicola... Maria Nicola, ela perde. Maria Nicola, Maria Nicola... Maria Nicola, ela perde. Se quer ver ela, ela liberta. Maria Nicola... Maria Nicolás Maria Nicolás Maria Nicolás Maria Nicolás Maria Nicolás Maria Nicolás Brasil Brasil Pernambuco Trindade Mangueira Cirisolana Cirisolana e Maria Nicolás Maria Nicolás Maria Nicolás Dedico este poema principalmente ao Cine Solar e a Escola Municipal São Sebastião A Votorante em Cimento é uma empresa famosa por fazer bem seu trabalho e apoiar muitas escolas. Empresas como ela ajudam na educação, melhoram nosso país e dão incentivo à nação. Se tivessem mais empresas que quisessem ajudar, principalmente escolas públicas, o Brasil iria mudar. O projeto que eles trazem é o Cine Solar, um projeto interessante que as pessoas vão gostar. O projeto deu a chance de alguns jovens atuarem, uma oportunidade única que devemos agarrar. Finalizo este poema dando meus agradecimentos à Secretaria de Educação e à Votorante em Cimentos. Meu nome é Aline Lopes Rodrigues e moro no sítio Pau Ferrado, Trindade, Pernambuco. O projeto de Educação e moro no sítio Pau Ferrado, Trindade, Pau Ferrado, Trindade, Pau Ferrado, Trindade, Pau Ferrado, Trindade. O projeto de Educação e moro no sítio Pau Ferrado, Trindade, Pau Ferrado, Trindade, Pau Ferrado, Trindade, Pau Ferrado, Trindade.